Música Pra saber quem sou Pra ter cuidado de mim Sou mesmo Deus do céu Pra vasculhar as minhas emoções Escarnear a alma Sou mesmo Ele que sabe de tudo Sem bom papel Aleluia Porque o meu futuro Já é o que Deus tem pra mim Então o que meus inimigos Querem Aleluia E Ele antecipa o remédio Quando Ele se infere Aleluia A hora que eu sou atingida Sem remédio Estará meu coração Aleluia Meu coração Chorar eu me choro sim Porque além das emoções O Santo Espírito de Deus me levantou Eu fui quebrado por fazer esses pedaços Que Deus me ajudou Eu fui ferido mais neste período Jesus me levantou Jesus me levantou Eu trago uma gata de batalha E sinais de guerra E ainda sinto com o meu corpo As dores dessa tela Eu trago minha mão esquerda Estudo de poder Na roda espada da palavra Pra me defender Se eu não levantar de pé Eu me ajudo melhor Se eu não levantou E o rio de medo Eu choro Jesus me levantou Eu me levantou Eu me levantou Esse é o segredo Se você não levantou Eu me levantou Eu acho que Ele chora Na presença do Senhor Porque Ele tem vitória Pra sua vida Ele tem vitória Pra sua família Ele tem vitória Pra sua casa Creia no Senhor Jesus Cristo Aleluia Aleluia Chorar Eu choro sim Porque além das emoções O sangue O Espírito de Deus Ele me levantou Eu fui quebrado Muitas vezes os pedaços O Deus me ajudou Já fui ferido mais neste período Aleluia Aleluia Se eu não puder Se eu não puder Eu me ajudo melhor Se eu não puder sorrir Humildemente eu choro Jesus me vem chorando E vem me socorrer Se eu não puder Se eu não puder Eu me ajoelho Se eu não puder sorrir Humildemente eu choro Jesus me vem chorando E vem me socorrer Eu trago Eu trago Mata de batalhas E sinais De guerra Esse é o segredo Pra você vencedor Se você não puder Lutar de pé Ajoelho E chora Na presença do Senhor Que Ele vai te dar vitória Em nome de Jesus Amém Amém